Na área rural da cidade de Medina, no vale do Jequitionha, um idoso de 63 anos foi morto a golpes de faca. O homicídio aconteceu em uma fazenda. Um homem de 58 anos foi preso como suspeito. O dono da propriedade disse à polícia militar que a vítima o ajudava todos os dias com os serviços e estava dormindo em um dos cômodos mais isolados da casa, onde foi atacado pelo suspeito. Ao escutar os gritos de socorro e ao sair para verificar o que estava acontecendo, o fazendeiro então testemunhou o suspeito segurando uma faca. Ele tentou fugir, mas foi pego escondido em uma área de mata. O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Almenara. O homem foi preso. O homem preso disse aos policiais que a vítima seria ladrão e teria cometido o crime por esse motivo.